Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma aula da nossa trilha aqui do segundo ano, daquele nome enorme, mas eu prometo que até o final eu vou aprender, vamos lá. Os Esquecidos, os clássicos, ai, não, os antigos, os clássicos, os esquecidos, sempre mudam a ordem, a gente está chegando no final da nossa trilha, a gente está indo para o nosso tema número 13 da unidade 4, então bora lá, a gente vai falar agora sobre uma discussão bem interessante, a gente vai falar sobre a união, sobre a questão da filosofia, da área humana e da geometria. Então vamos lá, os clássicos, os antigos, os clássicos, os esquecidos, então hoje lá a gente está falando sobre a quantificação da arte, a experiência sensível, como a filosofia pode estar relacionada à matemática, o objetivo deste tema é analisar como o conhecimento matemático se desenvolve na Grécia Antiga, por meio das obras de filósofos Euclides, Heráclito e Aristóteles, e aqui, o que a gente gostaria que você conseguisse chegar até o final dessa aula, examinar as contribuições do pensamento matemático, do desenvolvimento cultural das sociedades clássicas, e você fazer a atividade que está lá na Aguará, antes e depois. Então, primeiro, aqui tem um ponto interessante, que quando a gente começa a falar sobre a questão da filosofia, eu sempre gosto de lembrar isso para os alunos, que filosofia, ela é uma ciência, e aí a gente fala sobre a ciência abstrata, e que, na verdade, a matemática não necessariamente é uma ciência concreta, mas ela é uma ciência de exatidão, de precisão. E a partir disso, o nosso material mostra para a gente o quanto é interessante a gente perceber como é que se deu essa construção da questão da geometria, e como é que vai falar sobre a questão da experiência sensível. E aí, o que o texto mostra para a gente? Ele vai mostrar como se deu a criação da questão da geometria, e como é que isso aconteceu. São Eliane, podemos notar que o compensamento matemático está presente em diversas áreas do cotidiano, como nas notas musicais, nos jogos de futebol. Tem um desenho da Disney antigo bem interessante, que é Pato Donos e Pitágoras, e vai falar sobre matemática e sobre música. Nos jogos de futebol, a construção civil, as artes plásticas e em outras, isso recebeu contribuições de reflexões e elaborações dos filósofos clássicos que promoveram transformações importantes para o conhecimento matemático. Nesse tema, você vai estudar o avanço da matemática na antiguidade. E aí, o diálogo também é bem interessante quando Tales de Mileto vai ter o registro que vai até o Egito para dialogar sobre a questão da matemática, principalmente com relação à geometria. Mas só que as outras nações, como a gente já viu nessa trilha, eles eram considerados como os inferiores, que eram os bárbaros, porque eram diferentes. Ao mesmo tempo que a gente vai ver que tem essa aproximação e o estudo matemático vai ser uma relação. Para iniciar o estudo, leia, que é isso aqui, o Sumário de Eldemann. Eu espero que você leia no seu material didático para a gente poder falar aqui sobre a questão 5, 6 e 7, tudo em um número. Disseram-me ainda, os sacerdotes céusitros realizou a partilha da terra, concedeu a cada Egito uma proporção igual, com a condição de ser pago todos os anos, certo tributo. Se o rio carregava alguma parte do lote de alguém, o prejudicado ia procurar o rei e expor-lhe o acontecido. O soberano enviava os agrimensores ao local para determinar a redução sofrida pelo lote, passando o dono a pagar um tributo proporcional. Olha só que interessante. A matemática vai ser utilizada, nesse caso aqui, para medir o avanço do rio, o destruimento de parte do processo da agricultura e o abatimento no processo dos tributos. Então, quando a gente fala até sobre o teorema de Tales de Mileto, que ele vai falar sobre a questão da altura, a partir da projeção da sombra no chão, a gente vai falar aí sobre a união, sobre a questão da matemática e do diálogo político, que é a da área da filosofia, e sobre a importância de, aliás, as ciências não são contrárias umas às outras, elas são parceiras, elas dialogam, elas se fortalecem nesse diálogo entre parcerias. Eis o segundo que me parece a origem da geometria, que seria o passado desse país para a Grécia. O texto de Heródoto é possível interferir, inferir que os conhecimentos de geometria desenvolvidos pelos gregos vieram do norte da África. Então, houve aí um contato, um diálogo para a construção dessa ciência, de um dos povos classificados como bárbaros, porque eram diferentes, porque tinha outra maneira de agir, de se comportar, e até o uso da vestimenta, da linguagem, e essa ideia parece ter sido comum entre os gregos antigos, como se percebe na leitura do texto de Eudêmono. Eudemo. E aí, a gente vai ver aqui, sobre a questão do... Ambos os pensadores defendem a mesma ideia. A geometria teria sido a origem no Egito, e para auxiliar a medição de terras, a fim de que os tributos sobre os lotes fossem cobrados de maneira justa durante o período da cheia do rio Nilo. Ou seja, quando as águas invadiram parte de um terreno, o conhecimento em geometria era empregado para calcular novas dimensões das terras partilhadas, e aí representar o quanto o tributo era necessário. Então, olha aqui, né? E aí a gente vai falar sobre a tumba aqui de Mena. Ilustrações feitas na tumba de um funcionário do Império Egípcio, responsável pela atividade agrícola e pela primeira imagem. Então, eu vou mostrar aqui uma coisa que eu fiquei... Fiquei fascinada. Porque eu sou muito fascinada por tecnologia. Eu não vou mostrar tudo, não. Só vou mostrar aqui só a entrada. E o link está no material didático, mas também está na apresentação para que você possa entrar. Olha isso aqui. Que bacana. Onde a gente pode entrar no local, lá na tumba, e ver as pinturas. E eu estou mexendo isso tudo com o mouse. Vou voltar lá para o nosso material didático. Está aqui nesse link. E a gente vai ver o quanto que a pintura é importante como a escrita, principalmente para fazer o registro do processo histórico. E quando a gente está falando aqui do rio, da produção, a gente está aqui aliando todas as ciências quando a gente vai pensar da questão da geografia, do solo, do percurso do rio. Se, por um lado, um dos autores evidencia o contexto dinâmico da circulação do conhecimento na região do mar Mediterrâneo, por outro, demonstra que os gregos entendiam que o desenvolvimento de tais... Opa, desculpa. Desbarrei aqui. De tais conhecimentos tinha sido obra deles e não dos bárbaros. Nesse sentido, a geometria primeira como um conjunto de técnicas e práticas ditadas pelas necessidades agrícolas e tributárias. O importante para o funcionamento do Estado teria sido elevada pelos gregos a um sistema de conhecimento organizado, pautado em um postulado dos elementares. Como o Eudemo afirma, parece ter ocorrido num processo de avanço da sensação da necessidade e da imperfeição da direção de cálculos ao pensamento abstrato. Então, havia aí, porque a gente está falando que na Grécia os grandes pensadores se debruçaram e aprofundaram. O Teorema de Pitágoras aponta que um triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hepatinosa. Essa noção é muito realizada no cotidiano para calcular as distâncias percorridas, para pensar na questão bastante utilizada para o setor de transportes, estimar medidas triangulares para a construção de escadas, de alicerces, de prédios, para que se tenha construções bem formuladas como base de pensamento. Vou avançar aqui. Dos escritos de Pitágoras... Ai, eu esbarrando aqui no negócio de novo. Dos escritos de Pitágoras, dos pitagóricos, porque ele funda uma escola de Pitágoras. Pitágoras funda uma escola que vai ser conhecida dos pitagóricos, como eram chamados aqueles que seguiam desenvolvidos suas propostas, restaram apenas alguns fragmentos e espaços, assim como as formas de conhecer as suas propostas por meio de textos e pensadores. Pitágoras e dos pitagóricos, segundo Aristóteles, entendiam que todas as coisas, seres e fenômenos, podiam ser identificados como propriedades numéricas, pois os números eram os princípios da natureza. E a partir disso, a gente vai vendo aí sobre o diálogo de identidade, o processo histórico, a questão de tributos, a gente está vendo aí como essas ciências podem dialogar entre si. Entre o divulgador dos princípios pitagóricos foi o Lual. Segundo esse navegador, era importante que houvesse limite às coisas, pois sem eles não seria possível haver objetos de conhecimento, ou seja, coisas definidas acerca das quais se pode refletir e construir uma compreensão. E aí a gente está falando sobre a importância, olha aqui, pois a natureza do número dá conhecimento, é guia e mexe para cada um, em tudo o que lhe é duvidoso e desconhecido. E aí o que a gente está conseguindo identificar? Que aí se produz o conhecimento, se sistematiza o conhecimento, e nessa linha de raciocínio, os pré-socráticos são tratados como representantes de um pensamento fundante, ou seja, eles lançaram as bases iniciais da filosofia na Grécia Antiga, e muitos deles viveram em regiões da Ásia Menor e em colônias gregas espalhadas pelo Mediterrâneo. O que é importante, que eu acho que é uma coisa que às vezes a gente se perde, que a gente precisa ter, conhecimento precisa ser sistematizado, organizado. Não adianta eu somente ler o material se eu não me debruço sobre ele. Se eu faço apontamentos, identificações, se eu não consigo fazer um mapa mental, se eu não consigo fazer um resumo, onde eu organizo a construção do raciocínio. Por isso é que os filósofos vão acabar sendo destaque quando a gente começa a falar sobre esse período histórico. Não esquece de você vir aqui e produzir agora, antes e hoje, para a gente poder avançar nessa questão da construção do entendimento. Está aqui para você poder fazer, ainda está no seu material didático. Eu vou ficando por aqui, vou parar de compartilhar a tela. Eu vou ficando por aqui. É importante você organizar o que você está entendendo e perceber o quanto as recensas podem dialogar entre si. Tá bom? Na próxima semana, os últimos dois vídeos e a gente finaliza a nossa trilha do segundo ano. Um beijo para você e até a próxima. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto